Eu posso aprender a dançar só por ser terapêutico ou eu sou obrigada a me apresentar? Boa pergunta! Olá gente dançante, tudo bem? Não se esquece, o áudio desse vídeo já está disponível no News Alião Podcast. Baixe diretamente da iTunes Store ou então do site que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E se você não é inscrita, já é hora de se inscrever aqui no canal e fazer aquele combo completo. Curte, comenta, compartilha e marca uma amiga. E aciona o sininho pra você ser notificada toda vez que tem vídeo novo aqui no canal. E eu vou responder a mais um e-mail de uma das minhas seguidoras. O meu interesse é de aprender por terapia. Eu não tenho intenção de seguir carreira, embora eu ache belíssimo, mas não é pra mim. Não porque eu não ache que seja capaz, mas porque eu tenho outro objetivo. Só que eu percebo de algumas professoras, e eu já tive várias, que é sempre a mesma coisa. Só passa conteúdo na medida em que você participa de uma apresentação. Qual o seu posicionamento referente a isso? Você acha correto promover uma aluna ou mudá-la de nível só se ela pagar por uma roupa e se apresentar? Quero deixar bem claro que eu entendo a questão de custos de uma apresentação de dança. Mas será que uma aluna não pode aprender dança do ventre apenas por terapia? Minha querida seguidora, eu acho que liberdade é o maior poder que uma pessoa pode ter. E é um dos nossos maiores patrimônios. Eu, particularmente, eu não faço nada que tire a minha liberdade de decisão, a minha liberdade de escolha. Então, pra mim, é lógico, é óbvio que você pode fazer a dança por qualquer razão que você queira fazer. E ninguém tem que te dizer qual vai ser o seu desenvolvimento na dança, qual vai ser o nível do seu investimento na dança. Isso é uma coisa que pertence a você. É uma decisão, é uma escolha que só diz respeito a você. E uma boa professora vai saber te conduzir, ela vai saber te motivar e ela vai saber respeitar as suas decisões durante a dança. Eu acredito, sim, que é papel da sua professora motivar você a se apresentar. Porque, sem dúvida nenhuma, isso é um próximo nível. Ou é uma forma de fazer com que você experimente outras situações na dança. Mas uma coisa é motivar, a outra é obrigar. Obrigar jamais. As pessoas entram na dança do ventre por diversas razões. Elas permanecem estudando dança também por diversas razões. E elas, às vezes, até param de dançar também por diversas razões. Não é porque você está fazendo aula de dança que você é obrigada a dançar. Que você é obrigada a gastar o seu dinheiro com uma roupa, por exemplo. Ninguém pode te obrigar a fazer isso. Eu já tive problemas, inclusive, com uma das escolas que eu dei aula lá em Brasília. Porque eu fui chamada na diretoria que a diretora da escola estava me cobrando. Por que que nem todas as minhas alunas se apresentavam no final de ano? E a resposta era muito simples. Por que nem todas querem se apresentar no final de ano? Por que nem todas têm o propósito de dançar para o público? Porque eu tenho alunas que dançam por diversas razões e eu respeito cada uma das motivações delas. Mas aí veio aquela pérola, né? Mas você não motiva suas alunas a se apresentar? Sim, eu motivo. Eu não obrigo. E a dança só vai fazer sentido na nossa vida se ela retornar àquilo que a gente está buscando. Se o seu objetivo é se sentir mais feliz, é dançar por terapia, é dançar porque aquilo te traz prazer, é isso que a dança tem que representar para você. Ela tem que contar para o teu crescimento, ela tem que te trazer alegria. Você tem que ir para as salas de aula com vontade de dançar, com vontade de se aprimorar, com vontade de estudar. Ou então, sei lá, tem alunas que elas não querem nem se aprofundar muito na dança. Elas querem dançar livremente, sem muito compromisso, sem muita obrigação. Elas querem um momento de lazer. E você imagina, a gente tem tanta cobrança na nossa vida, tantas obrigações, tantas coisas que a gente precisa realmente fazer e a gente não tem muita escolha. Seja você uma dona de casa ou seja você uma profissional que trabalha fora de casa, não importa. Pensa em quantas obrigações você tem no seu dia a dia. E aí você escolhe a dança justamente para ter um momento em que você não se sinta obrigada a fazer nada. E aí você encontra a sua professora com um chicote na mão, dizendo que você é obrigada a isso ou aquilo. Não é uma coisa legal, gente, pelo amor de Deus. E às vezes as coisas ficam aí meio veladas, né? O que é muito chato, porque você acaba ficando de lado, a professora para de investir em você, começa a te desprezar, às vezes nem trata muito bem a aluna. Ah, gente, para com isso. A professora tem que entender que ela está ali para ensinar pessoas com demandas diversas, com expectativas diversas, com propósitos e objetivos diversos. Se você, professora, quer trabalhar com um grupo de alunas que vão se apresentar e você quer, na verdade, montar um grupo, uma companhia de dança, é outra história. E aí você tem que separar uma turma só para isso. Pessoas que de repente você vai selecionar para fazer parte desse grupo. Agora, se você tem uma turma aberta, você tem que respeitar as diferenças das suas alunas. Você tem que respeitar a demanda das suas alunas, porque cada uma delas vai ter um porquê diferente na dança. Esse porquê pode ser mudado no decorrer do aprendizado? Óbvio que pode. Quando eu comecei a dançar, eu não esperava ser professora. Eu já tinha feito várias danças na minha vida e nunca tinha me despertado o desejo de ensinar alguém a dançar. Isso aconteceu naturalmente na dança, na medida em que eu fui me aprofundando nela. Mas isso foi uma demanda minha, que surgiu naturalmente. Eu me lembro, por exemplo, quando eu comecei a estudar flamenco. Eu deixei muito claro para a minha professora que eu não queria me apresentar. E ela respeitou isso. E com o passar do tempo, o que aconteceu? Eu não só decidi, mudei de ideia e resolvi me apresentar, como eu comecei a fazer parte da companhia de dança da minha professora. Então eu dobrei o meu compromisso com ela. Mas por que isso aconteceu? Porque ela me deixou muito à vontade para que eu mesma pudesse decidir. E tem mais uma coisa que eu fico pensando toda vez que eu recebo um e-mail como esse. De pessoas se queixando de estarem sendo deixadas de lado pelas suas professoras por algum motivo qualquer. Eu vejo várias colegas minhas reclamando que as suas salas estão esvaziadas, que não estão recebendo adequadamente pelo seu trabalho, porque estão perdendo alunas com a crise e tudo mais. Você, professora, que deixa a sua aluna de lado. Será que a sua turma de dança está tão lotada assim, ao ponto de que você possa se dar ao luxo de desprezar algumas alunas? Ou é você que não tem habilidade suficiente para respeitar a liberdade das suas alunas? Pensa nisso com carinho. Eu acho que você vai ganhar muito com isso. Então é isso aí. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil para você. Não se esquece que ninguém, por nenhum motivo, pode ser impedido de dançar. Um beijo muito grande para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho